Acho que ele vai até guardar. Fracassado. Mano, o cara que não vai no clutch é fracassado. Pior que é desse jeito mesmo. Pior que é desse jeito mesmo. É igual aquela frase do Arcton sendo lá. 15 bons do jogo. No longer go for a gap. Falou um minuto. Pior que ele falou isso mesmo. Falou sim, ah não. Falou, tio. Você tem ouvido disso? Eu sei. Você deve saber que, por ser um jogador de corrida, você está sob risco todo o tempo. E por ser um jogador de corrida, significa que você está jogando com outras pessoas. Se você não vai no longer go for a gap. Se você não vai no longer go for a gap que existe, você não vai no longer um jogador de corrida. Porque nós estamos competindo. Nós estamos competindo para ganhar.